É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal Celebrando o Domingo de Ramos, nós estamos começando a Semana Santa, a grande semana do ano litúrgico da Igreja. Hoje nós celebramos o dia da entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo na cidade real de Israel, a cidade de Jerusalém. Mas o triunfo de Cristo aconteceu de um jeito diferente do triunfo dos reis da terra. Os outros reis, os reis que nós vemos na televisão, nos filmes, eles triunfam com armas, com exércitos, com a força. O Senhor Jesus Cristo triunfa de um jeito diferente. Entrou triunfante em Jerusalém e hoje ele entra no coração, na vida, na casa de quem se entrega nas mãos dele, reinando de um jeito bastante diferente dos reis da terra. Jesus triunfa não com a força, não impondo, mas Jesus triunfa com o louvor das crianças. Jesus triunfa com a humildade daquela montaria com a qual ele chegou em Jerusalém. Foi assim há dois mil anos, é assim ainda hoje. Quem sabe na sua casa há tanta confusão, há tanta agitação e muitas vezes você já orou pedindo Senhor, entra aqui na minha casa, reina aqui na minha casa. Meu irmão querido, minha irmã, se você deseja que Jesus triunfe sobre toda a confusão que possa ter reinado na sua família, se você deseja que Jesus triunfe no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos, você precisa entender o jeito dele. Do jeito de Jesus é diferente. Jesus triunfa não onde a gente tenta impor as ideias da gente, os sentimentos da gente, agredindo, machucando o outro. Jesus triunfa onde a gente expressa o que a gente tem dentro da gente, sem ferir. Jesus não triunfa onde a gente usa a missão da gente como uma arma, a missão de pai, de esposo, de esposa, de mãe, de família, para machucar. Jesus triunfa onde a gente usa a missão da gente para servir, para se entregar, para se gastar um pouco mais. Do jeito dele, assim a gente deve ser. Jesus reina onde nós começamos a estar com as pessoas e lidar com as pessoas do jeito que ele fazia. Quem sabe essa Semana Santa não pode ser diferente. Se você tentar, ao longo desses dias, fazer o seu caminho de cruz junto com Jesus. Do alto da cruz, a Escritura diz que o Senhor Jesus Cristo atraiu a Ele tudo aquilo que existe. Quem sabe, nessa Semana, a gente não pode tentar aprender a abraçar a nossa cruz, para que, na nossa cruz de cada dia, ao invés de a gente se debater nela e se ferir mais, ao invés de usá-la para machucar quem está ao nosso redor, quem sabe, nessa Semana, a gente não aprende a, do alto da nossa cruz, servir mais, se gastar um pouco mais, do jeito de Jesus, para que o reinado dEle aconteça na nossa vida, na nossa casa, ali onde Ele nos colocou. Que a sua Semana seja de verdade santa. E com Jesus, você aprenda a reinar servindo.